eu sou a dona do cachorrinho que vivia num canil, que agora ele tá voltando até começar o processo de adaptação dele a viver dentro de casa ele passou praticamente a vida inteira vivendo lá embaixo e aí nenhum dos dois aguenta mais aí agora conversei com meus pais, eu moro com meus pais né, conversei com eles e agora ele vai poder subir, vai poder ficar aqui só que é um processo porque ele passou a vida inteira morando lá embaixo, então ele tá acostumado àquele ritmo quantos anos ele tem? ele fez três agora, agora é em setembro então, mas não é vamos lá, óbvio, três anos é bastante tempo, mas não é não é, meu Deus do céu, difícil não, então mas é porque o Vedra ele desenvolveu muitos problemas comportamentais graças a ficar a vida inteira dele lá embaixo, entendeu porque antes era um lugar onde ele tinha ainda contato com pessoas com outros animais mas depois de um tempo quando o outro cachorro que tem aqui na vila começou a brigar com ele aí a gente teve que restringir ainda mais então ele é um cachorro que não tem contato com ninguém tirando a gente aqui que eu faço questão de descer soltar ele um pouco durante o dia pra ele não ficar tanto tempo lá mas tirando a gente aqui ele não tem contato com ninguém ele tem problema com o cachorro ele não teve processos de de socialização é, não foi meu primeiro cachorro meu pai trouxe ele da rua quando ele tinha uns dois meses meu pai quase atropelou ele trouxe ele pra mim então eu não sabia como agir com o cachorro eu tinha medo de levar ele pra interagir com outros cachorros e acabar piorando a situação e acabou que piorou porque eu não fiz nada, né? é mas calma calma que tem que tem que dá pra gente acertar mas vamos lá eu acho que de primeira o que eu posso falar pra você é o seguinte lide com esse clã e comece a fazer as coisas com ele como se ele fosse um filhote esquece que ele tem três anos esquece que ele já passou pelo que ele passou esquece que ele tá lá faz não sei quanto tempo e começa do zero porque tipo chega um determinado momento que não vale a pena a gente ficar tentando recuperar algo que foi perdido sabe? então esquece é como se você falasse o seguinte muita gente da ONG lá da Amigo São Francisco quando pega o cachorro tem esse mesmo esse mesmo pensamento que o seu ai Rafa não sei quanto tempo você sabe, né? mas a galera fala ai Rafa não sei quanto tempo o cachorro ficou não sei se ele tava na rua não sei como é que foi e ai a coisa que eu falo pra galera é o seguinte esquece o que esse cachorro já passou que ele deixou de passar e vamos viver uma vida nova a partir de agora não é nem a partir de hoje é a partir de agora e ai essa vida nova a gente vai fazer com esse cachorro como se ele fosse um filhote então nós vamos fazer o processo é tipo assim ele vai entrar na primeira série e ai ele vai seguindo porque o certo seria ele entrar na mini maternal só que a escola não deixa ele entrar na mini maternal porque ele já tem x anos entende? então a gente vai colocar ele na primeira série qual que é a primeira série? eu eu recomendo gosto muito de fazer todos os processos iniciais sem acrescentar acrescentar comandos vamos fazer primeiro toda a parte comportamental e toda a parte de manejo então beleza vamos definir alguma coisa Rafa eu já sei que o meu cachorro pode subir o meu cachorro vai poder voltar pra um ambiente o meu cachorro vai poder ficar aqui comigo o meu cachorro vai poder então primeira coisa você vai criar esse ambiente no seu pão como que a gente vai fazer isso aonde ele pode ficar por que que ele pode ficar e como ele tem que ficar né então mostrar pra ele isso que é o processo inicial educacional você vai ter aula você tem que por um informe e na escola você tem que se comportar básico com isso eu já trabalharia também e aí uma das coisas que eu acho bem legal de fazer bem cabeça de filhote tá o cachorro não come no pote o cachorro comer na sua mão tá isso vai gerar um vínculo muito grande você com o seu cachorro e vai gerar uma brincadeira que eu adoro que é a brincadeira de sensibilização a toques a barulhos a manejo colocar a guia tirar a guia talvez o seu cachorro nunca tenha tido isso né você não não tenha chego sei lá de fato ir passear então começa por isso não ele passeia ele já sai ele ele se comporta bem na rua tirando o fato dele querer matar os outros cachorros ele se comporta bem na rua não então ele não se comporta bem na rua ele já tá com essa parte assim do coleira é mas assim é o único problema que ele tem na rua todo o resto ele não funciona direitinho é aí o algumas coisas ele já tá habituado outras a maioria não né então e aí eu vou ter que fazer tudo de novo com ele tudo do zero porque tudo de novo não né fazer tudo do zero é fazer o que não foi feito porque vamos lá você assistiu as outras lives que eu fiz com a com a outra galera com a galera o que eu venho fazendo então eu comecei a assistir mas ainda não terminei não tudo bem beleza a primeira e a segunda em alguns momentos o que eu falei pra galera gente a gente vai traçar alguns planos pros nossos cães e dentro desses planos vão estar ligados vários treinamentos e vários treinamentos vão estar ligados a processos educacionais que vai virar uma teia de aranha então você começa a ramificar no começo ela é só um pontinho e aí depois a gente vai formando essa teia de aranha até ela virar uma teiona que foram feitas várias coisas e essas várias coisas uma influencia na outra então quando eu falo pra você vamos trazer o seu cachorro pra cima vamos mostrar o que ele pode e o que ele não pode você já começa um trabalho aí de comportamento que é mostrar pra ele o que ele pode e o que ele não pode primeira coisa aonde ele pode o porquê que ele pode e o porquê que ele não pode tá segunda coisa esse negócio de alimentar o cachorro de você alimentar o cachorro e não o pote de comida alimentar o cachorro isso vai trazer pro seu cachorro uma das coisas que a gente vai usar lá na frente na hora do passeio o que que você precisa lá na frente na hora do passeio de foco você precisa que o seu cachorro perca o o a vontade de olhar pra frente olhar para o mundo e foque em olhar pra você pra que isso seja recompensador e quando a gente começa com essa brincadeira de a comida partir de mim ou então a brincadeira partir de mim o cachorro desliga do mundo e foca o mundo em você uma das principais coisas que eu falei pra galera do grupo de impacto que estavam estavam comigo lá foi isso gente o cachorro de vocês está aqui mas ele não tá com você entende tem um vídeo depois depois entra no meu instagram e assiste um vídeo que eu tô com eu tô com o Mars porque as meninas falaram assim uma das meninas falou assim não, mas como assim não tá comigo aí eu falei presta atenção aí eu tirei o meu cachorro da baia e eu falei tá vendo vocês todos aqui com o cachorro solto e tal o meu cachorro está aqui mas ele está comigo ele a parada a parada dele é comigo não é com vocês e aí no meio disso eu vou andando pra um lado andando pro outro eu chamo o meu cão em alguns momentos né mas ele tá basicamente muito mais comigo do que com o mundo externo né óbvio e aí ela e aí no meio disso ela fala assim mas você tá com a petisqueira aí eu tiro a petisqueira jogo no chão óbvio o cachorro tem o interesse ele vai, põe o nariz a hora que eu chamo ele ele já na hora já volta direto pra mim porque o cachorro tá comigo ele não tá ali ele tá ali mas o negócio dele é comigo e como que isso foi gerado do jeito que eu falei pra você começa com uma geração de que você traz o que ele quer e não quando a gente trabalha quando a gente trabalha assim a gente começa a evoluir os ambientes mas a conexão sua é com o seu cachorro e não e não desculpa a conexão dele é com você e não ele com o mundo entendo é muito é muito 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 importante pro seu processo isso pra mostrar pro seu cão que cara acontece o que acontecer faça chuva ou faça sol o provedor das melhores e das maiores interações que você vai ter sou eu aí muito muito me aparece assim Rafa você vai você vai você vai se conectar com isso Rafa o cachorro funciona na mão do meu adestrador e não funciona na minha mão e aí qual é a resposta é lógico ele faz com que o adestrador do seu cachorro faz com que o mundo seja muito bom com ele você não e aí a minha resposta pra pessoa o seu cachorro gosta mais do seu adestrador do que de você aconteceu isso comigo quando eu trabalhava diretamente na rua e quando eu botava mais os cachorros dos outros os cachorros dos outros gostavam mais de mim do que dos próprios donos não era pra isso que eu queria ser adestrador eu queria que as pessoas tivessem soluções que as pessoas conseguissem fazer o que elas podem fazer só que é porque aqui no Brasil muitas pessoas não tem instrução as pessoas não é cultural do brasileiro ter cachorro agora que está se turnando mas não é cultural eu acho que eu postei um áudio no grupo de impacto falando sobre isso no grupo de impacto não, no telegram falando sobre isso o Brasil não é cultura de cães cultura de cães são países europeus França Alemanha Bélgica Finlândia esses países são berço de cultura e a cultura deles é o próprio dono ensina o cachorro ah, mas o cara sabe tudo não, o cara não sabe tudo ele precisa de um treinador só que o treinador não é treinador de cães é o treinador de pessoas que vai fazer com isso e hoje no Brasil e lá é uma preocupação maior do que aqui a galera aqui no Brasil está acostumada a ter cachorro mal educado e está de boa exatamente não é muito uma importância as pessoas acham normal ah, não porque ele é assim não, porque é dele entendeu é isso mesmo não é assim quando eu trouxe quando eu ganhei o Vader na época eu não trabalhava então eu não tinha como pagar um curso ou algo do tipo mas o que eu conseguia achar de informação assim que eu achasse pertinente eu pensava sobre ele porque só quis ter um cão mais educado dele ele não ia nascer sabendo tudo tipo do nada não é assim o seu com ele se você é igual uma criança se você resolveu adotar uma criança você que tem que prover educação pra essa criança né e aí eu pesquisei bastante mas eu nunca cheguei na parte de comportamento mais do que eu achava mesmo era a parte do adestramento que tem bastante na internet e aí eu falei não, não dá pra mim eu tenho que juntar uma grana pra fazer um curso maneiro e conseguir dar qualidade de vida pra ele porque pelo fato dele ser mal educado ele perde qualidade de vida ele não pode ir pra qualquer lugar ele não as pessoas tem medo de mexer com ele e ele era apaixonado por pessoas assim aquele cachorro que vê e já quer interagir não sei o que e ele não podia porque ele não tinha educação pra ele então acabava que sofria eu sofria ele ele muito mais do que eu aí eu cheguei e falei não, agora chegou a hora vamos mudar essa situação pra poder dar qualidade de vida pra ele mesmo porque a vida dele é muito complicada pra ele não é uma vida legal eu queria poxa queria fazer muita coisa com ele levar ele pra subtrilha pra ir pra praia e aí não posso queria fazer o que eu faço é então mas vamos lá cara você o simples fato de pensar assim o seu pensamento é diferente de eu posso falar de cara eu não tenho nem um por cento de aluno do que tem de cachorro no mundo ou desculpa no Brasil eu não tenho nem um por cento de alunos então você é uma em um milhão posso dizer assim que tem esse pensamento tem a galera que me segue mas a galera não tem esse pensamento a galera tem o pensamento de quero resolver um problema que a vida das pessoas eu resolvo o meu problema e depois qual que é o próximo problema as pessoas vivem assim com os cachorros também que nem ah eu tenho um problema de xixi vou resolver o xixi aí daqui a pouco aparece outro problema as pessoas vivem assim com os cães também que é o pensamento diferente do nosso o que é 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 o que Obrigado.